No filme Garotas e Mais Garotas, de 1962, Elvis apresenta o Pequeno Elvis. Em 1962, você ia ao cinema e poderia ver Elvis em Garotas e Mais Garotas. O personagem de Elvis no filme trabalha em um barco pesqueiro durante o dia. E canta em uma boate durante a noite. Ele quer juntar dinheiro para comprar o veleiro que ele e seu pai, já falecido, construíram com as próprias mãos. O veleiro tem para Elvis um valor sentimental inestimável. Mas, em uma cena de dança deste filme, acontece algo inusitado. Eis que o Pequeno Elvis aparece em cena. Joe Exposido conta a história. A cena de dança era complicada. O apartamento todo estava preparado para os efeitos especiais. Em algum ponto da cena, durante todo o movimento e saltos, incluindo o teto, desabando, o Pequeno Elvis, como ele o chamava, se apresentou. Elvis vestiu as calças pretas justas para a cena, sem a parte de baixo. Elvis raramente usava roupas íntimas. Ei, Joe! Essa calça está roçando da maneira errada. O diretor não percebeu. E quando Elvis deixou o set, correu para a cadeira mais próxima. Você viu aquilo, Elvis me falou. Espero que não tenha que refazer toda a cena. Quando Elvis viu a cena pronta, caçamba, não tem como confundir. Eu tentei recompensar, dizendo que provavelmente o estúdio cortaria a cena. Mas, quando o filme foi lançado, lá estava o Pequeno Elvis ganhando a atenção. E voltado diretamente para a co-estar. Elvis, por Eva. Vamos lá!